A morte estava próxima. Disso eu tinha certeza. Então, veio a mulher. E um silêncio caiu. Ela era linda. Então eu soube que estava em casa. Eu vou me casar. Seu casamento irritará os deuses. Eu sou Thor e eu quero sangue. Foi o dia em que Thor massacrou a minha família como se fosse gato. Loki, me ajuda a matar ele. É bom que você adquira apreço por sangue. Reúna guerreiros. Procure aqueles com réu no coração. É de vingança que preciso. Se quiser ter sucesso, preciso de você. Eu vou mijar, então podemos ir, tá? A mulher é minha. A única coisa aqui pra você é a morte. Então, que assim seja. Deuses matando deuses passariam despercebidos. Mais uma mortal. Isso poderia reconstruir o mundo. Não tememos um deus! Não tememos um deus! Não tememos um deus! E eu não temo nenhum deus! Não teme! E eu não teme! E eu não peço! Transcrição e Legendas Pedro Negri